E aí galera, mais uma live aqui, né, então beleza, agora a gente vai jogar aqui, deixa eu iniciar lá pro Du, calma aí gente Deus, deixa eu entrar aqui, aí já entrou lá pro Du Desculpa vocês ouvindo, é a minha cachorra, tá Olha aí gente, já volto Léo, vamos jogar só um pouquinho Léo, gente Você tá aparecendo Tá aparecendo na live Olha o meu bloco aqui gente, saiu daqui Não, pode aparecer, pode aparecer, não tem problema não É no meu canal, meu canal ninguém assiste Ninguém assiste no meu canal Ninguém tá assistindo não Quatro ninguém, porque eu mandei o link do grupo da família É, gente, eu vou votar aqui gente Hum, Barbie Hum, calma aí gente Eu já fui no criativo nesse mundo Tá gravando lá Nossa Isso é tudo Minha avó também tá aqui gente Meu avô e minha avó tá aqui Gente, eu tô com a skin do Dream Olha aqui Eu sou verde Com uma carinha Na roupa Eu sou o Dream O Dream tem uma boca pintada Olha aqui Oh my god Meu Deus Eu estraguei a nossa plantação Calma aí Eu faço Ah Não quero não Ô Du, hoje eu vou fazer um negócio no criativo Né gente Desculpa aí Mas gente Eu vou ter que entrar no criativo Gente Eu já entrei nesse mundo Du, no criativo Ah, então eu vou entrar agora Aham Vou 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 sim Du Você sabe o que eu vou fazer Eu sei mesmo Nossa, o Eduardo sabe muito, cara O Eduardo Eduardo é Sabido 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 Eu sempre faço isso em live Eu acho que tem lá no baú Deixa eu ver aqui É, não tem diamante não Du A gente tá na camada 11 Na caverna lá Gente, calma aí Gente Du, eu acho que a gente tinha 3 diamantes aqui Du, cadê você? Me dá TP Eu acho que a gente tinha 3 diamantes Eu tô, eu tô perto Cadê você? Cadê você? Eu acho que a gente tinha 3 diamantes e deu Eu tô Eu tô Eu tô É isso que eu vou fazer Você quer fazer de ferro? Vai em outro mundo Vai em outro mundo Não, não Não é isso Você quer fazer de ferro? Você quer fazer de ferro? Eu sei Eu vou Eu vou Eu vou É não, só duas Eu tô no criativo Você pega um baú pra mim, por favor? Pego Vem cá Só um, hein Só Só um Gente, eu não Ah, ah Lembrei Lembrei Aqui mesmo Onde eu tô É, eu tô no criativo Diamante É, eu te dropei Eu te dropei Sério? Sério Olha, essa daqui é a minha coisa Não mexe, beleza? Ah, você fez um brau só pra você? É, pra mim é porque eu vim pra mim E o outro? Ô, aquele outro tá guardando as suas coisas Não, Du, deixa aqui, ó Deixa os itens aqui Olha aqui Esse daqui é pra me guardar minhas ferramentas E esse aí é só meu? Não, esse daqui é pra me guardar os minérios Que a gente culinere e tal E aqui Eu só guardei esses negócios aqui Porque eu vou entrar no criativo Tá, Du, olha aqui Hum Olha aqui Olha aqui onde eu guardei meus itens Calma aí, gente Vou colocar o microfone de volta Beleza Balde de água E a última coisa Gente, eu não sei se vocês vão entender Entender não Calma aí Eu sempre esqueço desse detalhe Beleza, gente Calma aí Calma aí Hum É, eu fiz mais outro valor Um? Mais um? Não, não vou te dar não Não vou pegar uma dúvida Você que se dane Mano, por que que tem uns negócio aqui, cara? Meu Deus Quebrar aqui Não vai dropar Mas tudo bem Que bloco Algo que não falta aqui Ô Du, se você quiser Pode pegar as canas de açúcar De lá É, daí Destruir, tá? Tá Se você quiser Pode destruir Destruir a farm Só pega as canas de açúcar Só pega as canas de açúcar Mas não joga fora Calma aí, gente Eu tô fazendo uma farm aqui Eu acho que vocês não vão entender Que é desse negocinho aqui, ó Desse negocinho Tem um balbrão Com titânio Du, Léo Vamos jantar Que a pizza tá quentinha É Mano, eu tô em live Não vai dar nem Mas talvez você vai voltar daqui Quinze minutinhos Não, Léo Não Não, não Não, não Dá pra focar já volto Não, Du, não Não quero Não quero comer Eu não gosto de pizza Eu não gosto de pizza Ô, galera O Léo já volta Que ele foi jantar Beleza, galera? Aí dá uns quinze minutinhos E o Léo já tá de volta Beleza? É, gente Então, galerinha Eu vou deixar aqui, ó É Aí só deixar a nossa voz E eu vou colocar E eu vou colocar uma coisa De já volta aqui Beleza, galerinha? Calma aí, galerinha A gente já volta, beleza? É, a gente já volta Calma aí Aí, beleza Tchau 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 a gente fez certo agora foi o carmesim carmesim é legal não cara o carmesim é o pior meu meu Deus tá matando o Guest aí pô nis lendário vai pra que fazer juntos é morra morra Guest beleza do tô fazendo aqui a farm você não sabe fazer me 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 ferrou né cara quebrou quebrou com clavirina e a colma aí gente tô esquecendo de uns detalhe nossa ainda bem que eu lembrei disso gente do céu quem sabe fazer essa forma comenta eu sei quem não sabe fala não sei ok é claro que ninguém sabe né que eu aposto que ninguém tava nessa live ninguém joga minecraft minecraft am I Gente. Calma aí, gente. Que eu esqueci de outra coisa. Eu tô esquecendo de muita coisa nessa farm. Beleza. Pronto. Prontinho, prontinho. Beleza, gente. O Eduardo não vai fazer nenhuma farm. Odô, posso fazer farm de ferro? Eu não sei se dá certo assim. Eu vi num vídeo. Gente, agora eu vou mostrar a farm. A farm está pronta. Você está vendo isso aqui? Isso leva direto pro baú. Eu vou explicar. Olha aqui. Quando esse negócio bate aqui, o negócio é empurrado. Empurrou. Ai, meu Deus. Calma aí. Empurrou. Foi no rio. Foi embora. Devia ter entrado aqui. Não entrou. Cadê? Tá aqui. Eu acho que vocês já viram, né? Quem viu comenta pão. Comenta pão e é isso aí. Pão, 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 pão mesmo, pão. Comenta pão. Tá, gente? Comenta pão. Jogar tudo fora aqui. Jogar tudo fora aqui. Beleza, gente. Tem que... Gente, tem um portado do Nether aqui. Vamos entrar aqui. Hum, não. Esse biome é ruim. Meu Deus. Tem esqueleto. Meu. O que que eu voltei aqui? Odu, eu vou fazer carpete. Du, você tem... Você tem madeira? Deixa eu te dar TP. Vai no chão. Vai no chão. Nossa, tu tá tentando achar o D-Rind. Deixa eu te dar TP. Vamos ver, gente. Eu vou dar TP no Du. Olha isso. Gente, eu deitei pé no Du Eduardo, eu tô sem item, cara Ferrou Não destrói nada, hein Você tá destruindo coisa? Não destrói Não destrói que eu vou ficar procurando aqui Ficar vendo a vila Ela é bonita Ela é bonita, viu Nossa, o cara tá preso aqui Beleza, então Eu sou o Brin, cara Meu Deus Matei um Beleza, XP Aqui tem pão Não quero Quer dizer, quero sim É muito bem Ah não, véi A vila? Olha o meu vó aqui, gente Meu outro vó chegou Meu outro vó Vem aqui, vó Reparecer Fala aqui, ó Boa noite Gente, tá demorando mil anos Pra mim quebrar uma teia Ah, eu tenho uma espada de pedra aqui Casa bonita Caso bonita Bonita Eu vou levar isso aqui Isso aqui eu achei bonito Você pegou o berry aqui? Vou plantar Meu Deus E aí, cara Tô de boa, cara? Tô de boa Que isso, mano? Tá miratum? Ah, você vai morrer agora Vem 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 Eu não vou morrer com o zumbi, né? Ainda bem Du, eu achei torta de abóbora Mano, você recupera muito Du, o que que é isso aí, Du? Du Du, pega o Full Netherite pra gente É, então, por isso que eu quero o Full Netherite Oi Oi, vovó, a gente tá fazendo live Ah, vocês tão fazendo live? Não, pode aparecer Desculpa, não, não quer não Vem cá, um abraço Você tá aparecendo, tá? Ai, de massa Não, não tô não Oi Oi, se desculpa, tá? Não, não tem problema, não O vovó apareceu e deu boa noite Oi, o que? O portal está aí? Oh, my God Por isso que está saindo Eu acho que não era o portal, não Não Oh, Du, me dá Eduardo, me dá Full Netherite Não, 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 não Não Não, Eduardo 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 Você quase me matou Mano, deixa eu em paz Deixa eu viver, cara Deixa eu viver, por favor Não, não, não Ei É aqui Obrigado. Boas, pode uma TNT em você? Vê se dá dano. Mano, quase que ele é trollado. Gostou, Du? Não, não foi. Não, gostou? Fala pra mim, você gostou? Gostou? Por que você foi fazer isso? O Léo sempre vai trollar alguém. O Léo ficou rápido de beleza. Guarda. Du! Du, dá para a game mod zero? Du, dá para a game mod zero em você? Du, dá para a game mod zero em você? Du, fica mais cinco minutinhos. Du, dá para a game mod zero em você? Du, dá para a game mod zero, nu, du, dá para a game mod zero. Du, dá para a game mod zero. Ah, não, não, para. Tudo é baguei, meu irmão de céu. Hein? Ah, não, você fala, deixa eu explorar o fim. É dois minutos. Não, você vai me tirar dozinho. Você vai me colocar com a maquiagem. Você vai me ver o que é isso. Não, deixa eu te dar TP para eu ver o dente. Ah, agora eu já fiz. Não entra de novo, que você vai estar no dente. Calma aí, gente. Duarte está entrando de novo aqui, que já já ele vai sair. Ô, Du, dá barra game mod zero. Calma aí, Du. Calma aí, Du. Não, calma aí. Du, dá barra game mod zero. Eu não. Por quê? Por quê? Vai, dá. Você vai me trollar, gente. Não, dá. Dá, por favor. Por favor. Tchau. Obrigado, Du. Tamo junto. Tchau, Duarte. Gente, Duarte vai sair da live. Duarte vai ficar jogando outro jogo. Aqui do lado. Aqui. Não vai sair completamente da live. Mas ele vai sair, né? Duarte, olha o buraco que tu fez aqui, mano. Gente, já que o Duarte não está aqui, vamos jogar outro mapa. Gente, a gente vai jogar outro mapa agora. Deixa eu ver se o meu está funcionando. Não, não vai. Não vai. Gente, vamos entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar nesse mapa. Vai estar um pouco lagado se a live cair já é. Uai, uai, uai. Ó, não está tão lagado não, cara. Vai, entra. Isso. Melhorou o lag, gente. Opa, está lagado no LifeBot? Yeah, vou no LifeBot. Hum, bonito. Vou levar. Vou levar. Inglês aqui. Eu não sou bom de inglês, mas meu pai te ensinou isso, tá? Please, cara. Please, eu quero comida, mano. Please, por favor. Please, eu quero comida. Por favor. Gente, eu acho que esse cara não gostou muito de mim, não. Só faca, velho. Só faca. Isso é uma vila do deserto? Olha. Oi. Socorro. Gente, o cara vai me matar de novo. Eu não... Eu não acima. Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Socorro, gente. O cara é muito... Socorro, velho. Corre. Corre, cara. Corre. Tem habilidade do Dream, será? O cara não está me cançando mais, não, gente. O cara não está mais me cançando. Beleza, gente. Vamos explorar esses baús aqui. Pim, eu não gosto dessas comidas, não. Ai, ai, viu? Difícil agora. Gosto desse bife, só que é assado, né? Assado. Isso. Essas comidas são boas, assadas. Ainda bem que tinha baú bônus lá. Bem que tinha baú. Por favor, tem a coisa para esquentar aqui. Aqui. Gente, bom, eu acho que a gente vai colocar isso para assar comida. Esse é o único jeito de a gente assar coisa. Beleza. Beleza. Ah, já, já eu vou encerrar. Mano, que isso? Que isso? Gente, estão me matando aqui. Meu esqueleto. Ferrou. Ferrou, gente. Ferrou. Amor, gente. Eu vou fazer uma espada de pedra. Eu não tenho medo de usá-la. Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto? Ah, não. Agora eu faço isso, pode levar embora. Só o filme faltava. Fiz uma espada à toa, galera. Caraca, o cara tem um túnelzão. Tá, o esqueleto foi embora e eu ganhei cinco flechas. Graças ao esqueleto. Obrigado, esqueleto. Obrigado. Eu acho que a gente vai ter que colocar um pouquinho mais. Tá bom. Beleza, gente. O negócio aqui tá caro. Deixa eu fazer um potezinho. O que? O que? Beleza, gente Conseguimos um amigo aqui Meu Deus, eu peguei semente Beleza Come on Come on Beleza 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 Não faço assim não Vou conduzir mesmo assim Gente Aí Beleza Beleza Posso fazer essas coisas Beleza Beleza Bastante coisas Bastante recursos Hum Não gosta dessa camada não, amigo Olha só Vamos seguir as tochas Meu Deus Gente Que isso Cara, o cara deu muita sorte de encontrar macabra Não vai ter nada Tô 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 Será que ele vai lembrar Ele vai saber Que sou eu Não sei, né, gente Mas Tô 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 O que é isso? Você não viu? Até agora? Meu Deus! Cara, como é que eu não vi isso? Ah não, guarda muito louco! Meu Deus! Sai sim! Gente, eu encontrei um negócio aqui do deserto Que eu não gostei muito não aqui Parece uma vila Não sei se eles que construíram Ou sei lá, eles mataram todo mundo da vila Aí ficaram pra eles Tem uma menina aqui Vamos ver se ela virou minha amiga aqui no jogo E aí menina? Tu é bônus? Joga aí E aí? E aí? E aí brô? E aí brô? Ah! É o mesmo cara! Eu reencontrei! Por favor, fute. Por favor, fute. Por favor, fute. Por favor, fute. Isso, 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 isso! Eu vou lá, já tá galerinha, já volto. Sim, sim, sim Oh, fica parado Ah, estou fazendo Oh, meu Deus Putz, o cara é espanhol Oh, o que é isso aqui? Mano, o que é isso aqui? Ei, eu sou Caiu Caiu O que é isso aqui? Caiu Calma aí, gente Eu vou pegar mais uma polandinha pra nós Eu vou pegar mais uma polandinha pra você E eu vou pegar mais uma polandinha pra você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, gente. Gente, eu esqueci que eu tava em live. Desculpa aí se eu não falei nada, tá? Eu tava esquecendo. Meu Deus. Todo mundo deve ter saído da live. Nossa, desculpa aí, gente. Caraca, olha as casas dos caras. Cara. Nossa. Ó, cara. A casa que o cara tá fazendo. Panela de açúcar aí. Beleza, gente. Vou achar uma casa bem top mesmo pra mim morar. Sai daqui, cama. Cama. Nossa, que fofinho. Não, não. Não, caprichou. Mano. Olha que construção linda. Caraca, velho. Mano, eu vou postar essa live e vou... Tem jeito de salvar o mundo? Que isso? Calma. Deixa eu ver. O que que tem escrito aqui? Eu não sei o que tem escrito, não, gente. Tem que quebrar. Quero quebrar o plot. Ah, isso é só construção. Pensei que, sei lá. Vai ser uma casa dentro disso. Uma casinha bem bonita. Não, cada casa bonito que os caras faz... Nossa. Detective? O que que é isso? Ai, que susto. Nossa. Não posso fazer nada no caráter? Bonita. Beleza. Não, não pode ser isso, não. Não, não pode ser isso. Não, não pode ser isso. Não, não pode ser isso. Do bonequinho do Among Us é uma casa. Olha aqui. Olha aqui, Du. Uma door. Mamãe. Olha a casa que bonita. Por que que não dá pra abrir nada? Não dá pra fazer nada. Não dá pra construir coisa mesmo? Caraca, que casinha, velho. Casinha torna. Quebra, quebra, quebra tudo. Quebra tudo. Dá pra lançar tudo. Tá. Gente, dá pra pegar o broco? É. Gente, eu vou... Não dá pra construir nada? Gostei do criativo, não. Calma aí, gente. Eu vou retornar o lobby. Eu tô alagado. Vai. Mas tudo bem. Lifeboat City? Eu quero. O que que será que vai ter no Lifeboat City? Hã? Não, saí. Ah, não, 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 não. Não, brincadeira. É, vamos voltar aqui. Nossa senhora, vai tá alagado. Gente, eu acho que eu vou jogar um pouquinho de hot. Nessa live. Será? Gente, alguém comenta isso aqui. Não, mas obrigado. Eu tô em live ainda. O que é esses negócios aqui? Mercado Lifeboat. Nossa senhora. Quero isso aí. Obrigado. Eu vou tentar aí jogar Skybrook, gente. Bora lá, bora lá. Skybrook, às vezes eu tento, mas não dá. Mas às vezes dá. Vai, por favor, em live. Deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Du, eu quero deletar minha Ilha 1. Como é que eu faço pra deletar? Olha aqui. Deleve, gente. Tem que mandar um... Olha aqui. Tipo, delete. Tem que escrever delete. Assim? Ó, assim? Não. Oi? Aí, gente, criei uma ilha nova. Mas eu já tô com umas ferramentas aqui. Por que que eu tenho diamante? Por que que eu tenho um montão de coisa? Por que que eu tenho todos os itens que tem aqui, mas os resetou? Gente. 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 Mano. Que isso? O que tá acontecendo? Que isso? Aqui tem bedrock. Calmei, gente. Vou tentar construir um gerador de... O que? O que? O que? Eu acho que não deu muito certo, não. Eu acho que não deu muito certo, não. Eu acho que não deu muito certo. Vamos ver. Hum. Cheque pra armadura. Hum. 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 O que tá acontecendo aqui? Hum. Hum. Vamos tentar só mais uma vez. Se não der certo, já erra. Ah. Nossa. A beleza. Que dá aqui. Um survival mod. Não dá pra fazer isso. É última tentativa. Se não der, gente. Eu fiz errada a farm de novo. Nossa. Eu lembrei como que é. Porque... Não é desse jeito. Foi ruim. Ó a merda. Gente. Eu acho que... Deu certo. Que... Porque veio o redstone. Veio o redstone. Gente. Gente. Deu certo. Deu certo. Tô feliz. Gente. Deu certo, gente. Deu certo, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Tá dando certo pra sempre, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, gente. Gente. Só porque eu tô aqui, né. Só porque eu tô aqui. Que legal. Que legal. Que legal. Porque quando... Quando eu não tava em live. Nenhuma coisa funcionava. Que legal. Calma. Calma. Vamos pegar mais pedra já. Que não sujei. Mas o estranho desse skyblock aqui, velho. Que eu acho que tá por causa que tá vindo outros minérios em vez de pedra. Não tava. Tava vindo. Agora só tá vindo pedra. Beleza. É a melhor pra gente. Caraca. Que sorte que a gente tem. Que sorte que a gente tem. Na verdade eu tenho um diamante. Aham. Beleza. Fazer uma fornalha. Beleza. Fazer uma fornalha. Que legal. É muito bom. Se eu tiver esse ali. Eu acho que seria melhor. Eu tenho uma barra de ferro. Vou dar um pouquinho lá. Aham. Tal. Gente. Eu acho que já já. A gente vai ter que começar a fazer uma plantação né. Porque a comida não é infinita não. Acho que é melhor começar a fazer já. Ferrou. Oh, my God Oh, my God, não ferrou, não Ferrou, não, gente Ferrou, não Calma aí, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Muita Gente, eu acho que eu fiz Carada Não tem balde de lava mais Vou ter que resetar minha ilha Vou ter que resetar minha ilha, né, gente É, infelizmente, infelizado Infelizmente, gente Du, como é que escreve? É reset, né, que reseta a ilha? Não sei Como que escreve mesmo? Relete? Relete? Não, eu quero resetar Não, outra vez era resetar É igual Ah, não, calma Pronto, pronto, resolvi Ô, gente, eu tô com os mesmos itens Então, eu acho que se eu entrar aqui Create in the wasteland Que coloca default Eu acho que vai ter todos os itens aqui E vou doar Guarda um pouco, gente Não posso falar, não? Pera Isso, deu certo Deu certo, gente Mais uma navelha É só porque vocês estão aqui, né Nossa senhora Agora, vamos Isso Gente Acho que deu ruim de novo Reset Reset Só de eu vá Só vou dar reset aqui Só nesse Du, quanto tempo de live? Não sei Vem aí Por favor Acho que dá Tem que ter no YouTube Não dá em tudo Eu não vou fazer nada Bora ver É, eu quero Bora aqui Uma hora e quinze Uma hora e quinze Ah, tô com essa ideia Isso, minha É Hum Gente, eu vou jogar Rocket League Agora na live Mano, essa live Tá muito longa Comecei sete poucos Já em nove horas Gente Agora eu vou colocar O Rocket League Beleza Tá aqui Beleza Meu Deus Já volto Gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Voltei, gente. Você quer jogar comigo, Du? Você quer jogar comigo? Bora, Du? Du, lembra? Mano, a gente vai se banir, a gente vai se banir. Ah, então eu não vou jogar com você, se for dupla. Não, não. Três versus três ou ficar ótimo? Beleza, gente. A gente resolveu aqui e a gente vai jogar três versus três. Olha o Double Tap, né? Ah, cadê o Double Tap? É jogo? Eu acho que eu jogo pro Google, gente. É meu... Du, eu acho que eu jogo pro Google. Aí, isso. Pod. Pod. Pod, sabe que é um pod. Gente, eu sei da Reset. Meu Reset não é assim, Reset normal. É um Reset que eu acho que ninguém nunca vai fazer na vida. Só quem joga e tá assistindo a live vai fazer. Eu acho. Se ela quiser. E se ela saber o treino ou qual... Ou você volta live e vê o código. Você volta live, pausa live e vê o código. Que coloca. Você sabe onde coloca. Você viu? Não meia, gente. Você viu? Não peguei Reset. Hum... Gente! Ih... Eu acho que... Aê! Meu Deus. Que isso? Ah, não tá pegando? Ah. Agora bateu no lugar errado. Gente, eu acho que eu vou encerrar a live. Vou. Sem a live. Gente, eu vou... Não, depois essa parte eu encerro. Porque eu tô... Tá bom, gente. Depois da... Daqui a parte do Dudu vai encerrar aqui pra mim. Cês viram? Cês viram? Peguei Reset. Vamos lá pegar de novo. Caraca, eu posso pegar Reset duas vezes em gigas. Nossa. Acabar essa parte do... O Dudu já... Já vai encerrar aqui. Enquanto isso, bora treinando, né, gente? Ô, desculpa se é o momento. Fiquei muito quietinho lá no... Na hora do... Do Minecraft. É porque eu esqueci que eu tava em live. Tô concentrado que eu tava no jogo. Beleza. Gente, não tem só esse... Esse negócio. Eu tô clicando um botão aqui pra só... Só esse treinamento. Beleza? Não é só isso. Quer ver? Tem mais. Deixa eu fazer um gol aqui pra ir. Beleza. Vou ficar sem nenhum botão, ó. Nenhum botão. Agora eu vou clicar nesse. Que pulo o replay. O treinamento. Viu? Beleza, gente? Esse é o outro. Tem mais ainda. Gente, só vou encerrar a live por causa do microfone. Só vou encerrar a live por causa do microfone que tá me atrapalhando. Vem aqui, Du, encerrar. O Du já vai vir aqui encerrar, tá, gente? Os caras empataram? No último segundo? Ai, que susto. Nossa, gente. Quase que eu dou um The Boathead. Não, Du, Léo. Deixa eu encerrar a live. Calma aí. Deixa eu sair daqui. Vai lá no negócio de vídeo. Beleza, gente. Vamos. Janela. Vai aplicar. Beleza, gente. Essa foi mais uma live, né? Falou, galeria. Falou.